Oscar Miller, direto da IBMEC, na reunião dos pré-candidatos do Podemos. Estamos aqui com a nossa querida pré-candidata à vereadora do município do Rio de Janeiro, Carla Cout, amiga há muito tempo, cantora, para falar um pouquinho de como é que se dá essa pré-candidatura agora para a vereadora. Olá, pessoal, prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse projeto lindo, projeto novo, eu que já sou cantora, sou missionária, sou radialista, formada pela Escola de Rádio e TV do Rui Jobim. Então, foi uma surpresa para mim, estava fazendo meu trabalho voluntário, já com jovens, crianças, adolescentes, mulheres, uma surpresa. Eu que já venho de um histórico muito forte, de uma tragédia, eu sofri feminicídio. Então, assim, para mim foi uma surpresa, uma oportunidade de poder colocar para fora a minha dor, a minha indignação, toda a minha experiência de sofrimento, poder ajudar outras pessoas a evitarem que o pior acontecesse, como foi comigo, que houve uma morte, uma tragédia, e agora eu posso ajudar mulheres que sofrem feminicídio a sair dessa vida e outros projetos mais que eu estou envolvida no meu dia a dia, que são crianças abusadas sexualmente, que são projetos para saúde emocional. Eu ajudo muito jovens que têm problemas de depressão, suicídio, síndrome do pânico, síndrome de borderline. Então, foi uma surpresa para mim poder trazer esses projetos todos para a política e poder ajudar muito mais pessoas. Essa é a intenção, esse é o objetivo. Então, assim, para mim foi uma surpresa, uma felicidade de poder estar ajudando muito mais gente. Como você falou que foi uma surpresa, foi a primeira vez que você recebeu essa descovide para ser precreditada, né? A vereadora do município do Rio de Janeiro, né? Primeira vez, né? Sim, foi a primeira vez. Realmente eu não esperava, sempre trabalhei na parte social, na parte artística, e nunca trabalhei na parte política. Nunca me envolvi. Já estive apresentando a Rádio Tropical, sempre tive contato com a política, pessoas da política, mas nunca pensei em trazer isso para a minha realidade. Entendeu? Mas, assim, eu sou uma pessoa de fé, uma pessoa que eu creio muito em Jesus, eu creio em Deus, então, assim, eu orei a Deus, pedi confirmação ao Senhor, e ali Deus me deu muitas confirmações, aonde eu pude ter certeza que eu poderia ajudar o dobro, muito mais pessoas através da política. A política, na verdade, vai ser mais uma ferramenta para ajudar vidas. Aquilo que eu já faço, até mesmo sem lucro nenhum, que é voluntário, eu vou poder fazer com muito mais excelência, ajudar muito mais pessoas. Então, para mim, foi maravilhoso. E a Carla Corte, ela trabalhou na Rádio Tropical FM, né? Rádio Tropical, programa de Rádio Tropical. E essa menina aqui, ela tem muita coisa para fazer, e foi um convite maravilhoso do Podemos estar, você fazendo, que ajudando as mulheres, que sofrem suicídio, crianças. Muito bom o projeto que você vai encabeçar nessa pré-candidatura para vereadora. E para você, uma boa sorte, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Orem para que nós consigamos juntos ajudar muito mais vidas. Esse é o objetivo, esse é o foco. Se essa for a nossa motivação, Deus, Ele abençoa, Ele diz amém e dá tudo certo. A gente tem que ter o objetivo, a motivação certa. Muitos param no caminho, muitos desistem. Muitos até pegam caminhos, trilham caminhos errados, porque tem a motivação errada, porque tem a intenção errada. Quando você é honesto, transparente, as pessoas, elas veem nos seus olhos que você é uma pessoa de verdade, aí não tem como você dar errado. Tudo que Deus coloca nas suas mãos dá certo. Tá bem? A rede social é para o pessoal do Último Ángel conseguir você, para poder também participar e ver o teu projeto aqui no Podemos. É Carla com C, coach é C-O-U-T, mudo, oficial no Instagram, Carla Coach no Facebook, e depois procura lá com assessoria. Ela vai estar passando o númerozinho da minha assessora, a gente pode botar depois no vídeo, se quiser, o número da assessoria. E pode falar comigo, eu sou a Povão, estou aqui, sou a pessoa que eu tenho muito amor por vidas, eu amo gente. Quem me conhece de perto, convive comigo, as pessoas que eu já faço esse trabalho social, sabe que eu sou apaixonada por vida, apaixonada por gente, que o amor é a minha maior bandeira. Obrigado, Carla Coach. Carla Coach aqui para Última Hora, Jornalismo Sério.